Vou dizer, gente, vou dizer pra vocês nesse vídeo, que no próximo Resident Evil Remake, Albert Wesker vai estar presente. É certo nisso, não há dúvida. Sabe por quê? Se a Capcom decidir fazer o remake do Resident Evil 1, o Wesker vai estar presente porque ele já fazia parte da trama. Se ela fizer o do combo de Veronica, que a gente tá aguardando muito pra que isso aconteça, ele vai aparecer porque ele também já fazia parte da história. E se ela fizer o 5, como o 4 Remake deixou um gancho aberto, o Wesker vai aparecer. Então é o personagem que mais vai aparecer no próximo remake da Capcom. E isso é certo.